Um caso no mínimo estranho aconteceu no bairro Monte Castelo. Na rua Domingos Monteiro, a prefeitura de Teresina asfaltou apenas uma parte da via. A outra metade continua como calçamento. Cinco famílias ficaram prejudicadas nesse contexto. Dona Maria ainda está surpresa com o que aconteceu. Já reclamou porque a situação está assim? Não, não reclamei nada. Fiquei tomada de conta. A Adriana está tomando de conta. Agora eu não me sinto bem com um negócio desse. Não sente bem, né? Não. Eu acho que nenhum sente. Passou metade do asfalto, filho? Sim. Isso é a casa desse... Não faço achar até a graça. Segundo esta moradora, as famílias foram prejudicadas porque não votam no prefeito Firmino Filho e muito menos nos candidatos que ele apoiou nessa eleição. Se a pessoa não vota no candidato, não recebe asfalto. E é por isso que nós estamos aqui lutando. E vamos mandar um recado para o prefeito e para o vereador Tiago, que trouxe o asfalto para o nosso bairro pela metade. Pela metade. Que eleição daqui a dois anos tem de novo. Isso foi uma humilhação que ele fez com as pessoas, mas nem todo mundo tem coragem de falar. Uma outra parte da rua também não foi asfaltada, para a revolta dos cadeirantes que moram na região e que precisam de melhores condições para se locomoverem. Eu levei várias quedas andando, tentando andar no calçamento. Para ti é difícil entender, né? Porque tão perto e tão longe você... Muito. Bastante. Obrigado. 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 O que é isso?